PEC da transição, aliados de Lula recuam em valor para tentar aprovar texto. Relator da proposta que deve ir a plenário do Senado amanhã, deixa a brecha para liberar emendas ainda neste ano. Blogueiro Oswaldo Eustáquio lidera a manifestação bolsonarista na porta do hotel onde Lula está hospedado em Brasília. Petrobras anuncia a redução no preço do litro da gasolina e do óleo diesel nas refinarias. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. O senador Carlos Portinho, líder governista, propôs uma audiência pública para discutir a PEC da transição. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, líder do governo no Senado, protocolou um requerimento na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para que seja realizada uma audiência pública com economistas sobre os impactos econômicos da PEC chamada também de fura-teto. O documento diz que a discussão é indispensável para dirimir ambiguidades da proposta e servirá de subsídio para os parlamentares tomarem suas decisões. Portinho defendeu que a sessão se dê antes da votação da proposta com a presença de especialistas da economia, como o ministro Paulo Guedes. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, também assina o requerimento. O líder do governo no Senado também afirmou que é preciso garantir que o Auxílio Brasil, no valor de R$ 600,00, não cause maior aumento de juros e inflação. A expectativa é que o texto apresentado permita ao futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva gastar até R$ 175 bilhões anuais fora do teto de gastos, a partir de 2023, para cumprir promessas de campanha. Provavelmente, a PEC será modificada num substitutivo por dois anos, porque foi apresentada por quatro anos, mas como há muita resistência aos quatro anos e tem um grupo expressivo, tanto de senadores quanto de deputados, defendendo um ano, e os técnicos, do ponto de vista técnico, todos argumentam que deveria ser no mínimo por dois anos, nós estamos trabalhando para que a PEC seja aprovada por dois anos. O relator da PEC da Transição, o senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, incluiu a ampliação do teto de gastos em R$ 175 bilhões durante dois anos. Até o meio-dia de hoje, foram apresentadas 47 emendas por 17 senadores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pretende votar amanhã no plenário o texto da proposta. Se aprovada, a medida vai para a Câmara dos Deputados. Agora, para falar deste assunto tão polêmico, nós recebemos aqui hoje nos nossos estúdios, nosso comentarista, Ney Gonçalves Dias. Ney, conta para a gente o que esperar, então, desta votação. Camila e irmã, há poucos instantes foi fechado o último acordo. Esse portilho que falou aí, o Carlos, ele é do governo do Bolsonaro. Por que não pediu audiência lá? Quando a PEC era do Bolsonaro, não pediram audiência. E se o Bolsonaro tivesse ganho, era R$ 600,00. Bobagem. A audiência pública é bobagem. O que acontece é o seguinte. Há cerca de 40 minutos foi fechado o seguinte acordo. Não é mais R$ 175,00. Acabou. Nem R$ 200,00, nem R$ 175,00. O negócio tirou R$ 30,00, então, vai ficar R$ 145,00. Aí, está tudo certo. Amanhã vai para plenário e os senadores vão votar R$ 145,00, ponto. Não tem mais papo furado. O único problema que tem é o seguinte. Ainda há um pouco de resíduo com relação ao prazo de duração. Mas até a madrugada de hoje, eles acertam que será dois anos. Nem indeterminado, nem quatro, como queria o PT. Então, seria nem um, como queria o pessoal do Bolsonaro. Então, fica dois. Aí, está tudo certo. Só tem um problema, Camila. O problema é o seguinte. O Silveira, que você falou aí, ele deu um prazo até dezembro de 2023 para o governo criar o teto, criar uma lei para o teto. Porque esse teto, ele já foi para o brejo. Já furaram o teto, desmuraram. Então, acontece o seguinte. Eles fizeram uma reunião agora e fizeram um outro acerto. E o Lula aceitou. O Lula tem que votar um novo teto no primeiro semestre de 2023. Isso já está acertado. Então, ao que se depara, amanhã o Senado vota e está tudo esclarecido. Agora, só um pedacinho aqui, Alberto. O grande problema, irmão, é amanhã o Supremo Tribunal Federal. O Supremo vai dar por nove a dois, vai acabar com esse negócio secreto aí. Emenda secreta do relator. Mas o Ricardo, que você entrevistou a semana passada, o deputado federal, Ricardo Ramos do Paraná, que é o líder político lá e do governo, ele já disse hoje que o Supremo está fazendo graça. Porque a hora que essa PEC chegar na Câmara, que vai chegar essa semana, eles vão meter lá na PEC o teto de gastos. E aí o Supremo não pode fazer nada. Vamos aguardar. É isso aí, Ney Gonçalves. Seja bem-vindo aqui conosco nos estúdios da Rede Brasil de televisão. E a impressão que dá é que sem essa PEC aí o governo Lula não começa. Então, ele não pode atender as suas promessas, não pode cumprir as suas promessas. É isso, né, Ney? Exatamente. O ministro da Casa Civil, Ciro Logueira, diz que não irá à posse de Lula. Olha aí, será que vai fazer falta? Vamos acompanhar. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Logueira, do PP do Piauí, diz que não irá à posse do presidente eleito, o petista Luiz Inácio Lula da Silva, em 1º de janeiro de 2023. Segundo ele, o PP deve continuar a apoiar o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, nas próximas eleições, em 2026. Ao portal Metrópolis, o encarregado pelo Planalto de liderar a transição de governo, afirmou que, apesar de o partido ter composto os governos de Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer, dessa vez será diferente e que permanecerá por quatro anos na oposição. Embora o ministro tenha negado que irá apoiar Lula, disse que os filiados do PP não estarão proibidos de se aliarem ao presidente eleito, desde que não utilizem o nome do partido. De acordo com o líder do PP, na Câmara, André Fufuca, o partido só deve debater apoio ao governo de Lula quando não tiver representante na gestão do presidente Bolsonaro, em referência a Ciro Nogueira. Liderados pelo blogueiro Oswaldo Eustáquio, cerca de 100 manifestantes protestaram contra Lula na porta de um hotel em Brasília. Um grupo de cerca de 100 manifestantes fez um protesto contra a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em frente ao hotel onde o político está hospedado em Brasília. O grupo tinha cocares, bandeira do Brasil e faixas com palavras de ordem, como, por exemplo, é a hora do ministro da Defesa agir. Alguns integrantes disseram ser líderes indígenas. Os manifestantes chegaram por volta das 18 horas em três ônibus. Minutos antes, acabava a partida da Copa do Mundo, em que a seleção brasileira venceu por 4 a 1 a seleção sul-coreana. Entre os manifestantes estava o influencer bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Ele foi uma espécie de mestre de cerimônias no início do ato. Organizava o momento de cada líder discursar. As falas tinham xingamentos à Lula e aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. E aí, Gonçalves Dias, esse pessoal aí não aceita que a eleição já terminou, não é? Irmão, aqui tem o seguinte, a metade acha que tem que ser no porrete. Ou seja, tem que dar cacetada nessa turma e meter essa turma na cadeia, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, irmão, eles processaram 600 caras que invadiram o Capitólio. Aqui até agora não aconteceu nada com ninguém. Outros dizem que não, deixa fazer. Porque, modestamente, a minha opinião é a seguinte, nenhuma manifestação poderá ser feita sem autorização da autoridade pública. Se o Hermano e a Camila quiserem fazer uma manifestação na Paulista amanhã, tem que pedir licença. Tem que avisar a polícia militar e pedir licença para a prefeitura. Assim tem que ser para todo mundo. Só interferir se houver violência. Ou seja, polícia na rua, atenta. Agora, isso aí, irmão, não passa do ano novo. Não tem quartel, não tem coisa nenhuma. Daqui uns 10, 15 dias já se cansaram. Porque eles estão fazendo papel de idiota. Eles estão usando uma fedorenta privada portátil lá da porta dos quartéis, porque aquilo não lava, não limpa. E foi pago por alguém, porque está cheio. Tem várias privadas, irmão. Não sei se é privada, é palavra... Banheiro químico. Está cheio de banheiro químico e não lava. Aquilo ninguém vai lá para limpar. Então é uma pergunta. A comida, irmão, vem em quentinha. São centenas, milhares de quentinhas por dia. Agora, esse pessoal, quem é que está pagando? Alguém está pagando. Não sou eu que estou pagando, nem você, né, Camila? Alguém está pagando. É aí que a lei deve entrar. Metei em cana quem está financiando. É melhor ficar torcendo para a seleção lá no Catar, não é? Não é? A seguir, Petrobras reduz o preço do diesel e da gasolina para distribuidoras. Garcísio de Freitas quer Paulo Guedes para a Secretaria da Fazenda de São Paulo. O RB Notícias volta daqui a pouquinho. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.